É a minha de fé, minha preferida Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Eita, gente, vergonha O Lucas vai fazer, ó, responsável pelo meu hair hoje E nós vamos fazer o rabo de cavalo Que eu falei pra vocês que eu já até explanei aqui Que não era nem pra me explanar Mas ele pode ser aquele post adiantado pra vocês Porque eu não vou conseguir postar Eu vou conseguir postar só quando tiver tudo completo Eu vou postar no feed pra vocês Mas ele vai liberar lá no Instagram dele Então vocês vão seguir Porque vocês vão conseguir ver por lá Gente, tô aqui com a minha toquinha Porque vocês vão ver já já, em breve Mas vim mostrar a pessoa que veio fazer minha make Maravilhoso, o Alisson Gente, eu vi o trabalho dele lá no Instagram Perfeito Então assim, já vou deixar a roupa dele aqui também Pra vocês acompanharem Eu vou deixar o antes também do meu rosto Vou tirar uma fotinha pra vocês verem Vocês vão lá acompanhar Ele trabalha com make Gente, sem muito mistério Na verdade, mistério É que vocês vão ver depois Que eu já estiver pronto Já tiver postado minha produção Mas olha só, cara Arrasou, deu o nome dele E aí, gente Eu vim contar pra vocês Porque não só ir a domicílio Abrir a agenda do mês que vem Mas ele também está liberando 10% de desconto Pra quem for minha seguidora Qual é? Laís10 O cupom é Laís10 Então você chega falando o cupom Não é falando Ah, eu vim pela Laís Não comprei só Laís Tem que falar o cupom O cupom de desconto Pra vocês conseguirem ganhar o desconto Pra poder fazer um ré E vai ser o cupom liberado Pra todos os cabelos, né? Isso, até o final de dezembro Então, gente Aproveitem o cupom Usem e abusem Quem quiser é só chamar ele lá no direct Falar, ó Vim pela Laís E eu quero usar o cupom Laís10 E aí vocês vão conseguir o cupom de desconto De 10% de qualquer cabelo Até o final de dezembro E é isso Gente Que producioneza Olha só O nojo O segundo responsável por essa produção Gente, arrasou Ficou tudo, literalmente Ficou tudo Ele colocou uns tons de lilás Pra combinar, ó Com as minhas unhas Com o meu sapato Tudo Arrasou Arrasou, arrasou muito Gente, deu o nome Como Assim Eu esperava Eu esperava, né? Eu vi lá no perfil dele Falei assim, gente Ele vai dar o nome E literalmente deu Olha só Estou pronta E é isso, gente Eles arrasaram Quero muito agradecer Muito obrigada, amigo O Lucas também Maravilhoso Eles arrasaram na minha produção Gente, podem falar E vocês tratem de ir lá Seguem muito Marquem os horários De vocês O dia certinho O final de ano Tá aí E vocês também Têm que arrasar Assim como eu Pararam pra reparar Ela pega, puxa meu cabelo Dá tapa na boda E me arrebenta Ludmilla minha marrenta Essa é minha marrenta Ludmilla minha marrenta Essa é, essa é minha marrenta Ludmilla minha marrenta Essa é, essa é minha marrenta Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu já chego assim, ó Eu já chego assim, entendeu? Porque tem que fazer valer Mas você não ia beber coca, gente? Não quero Gin com tropical Gente, eu já chego assim Eu já chego assim, ó Hoje é um bom dia Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Guffo, guffo